Música Para essa técnica, você não precisa usar o bastidor. É uma técnica feita através de dobras no tecido, que dá o efeito desejado. Eu tenho aqui uma peça de tecido de 1,5 por 50. Eu vou dobrar essa peça no meio. Deixando ponta com ponta. Vou dobrar no meio novamente. Música Faço mais uma dobra. E a última. Aqui nessa parte, onde não ficou nenhuma ponta, é onde eu vou começar a amarrar a peça. Então, eu pego ela, seguro, e prendo com a linha mágica. A linha mágica é só enrolar um pouquinho e quebrar, que ela não solta. Vou dar mais uma distância e vou amarrar novamente. Eu começo fraco e depois eu aperto bem. Para ficar bem forte. E vou fazer uma última amarração. Você pode fazer quantas você quiser. Depende da quantidade de cores que você quer estar usando. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Se quiser amarrar um pouco mais, não tem problema nenhum. Vou vir com o borrifador e vou umedecer toda a peça. Não precisa encharcar demais. A parte que tem que estar mais molhada é essa parte onde tem mais tecido, que fica solto. Aqui em cima, é só um pouquinho que eu molho e aperto para a tinta entrar dentro do tecido. Vou trabalhar em cima de um papel ou de um plástico, aquilo que for melhor. E com o pincel referência 475, número 20, que carrega bastante tinta, eu vou estar pintando. Vou começar com o verde, aqui na ponta. Esse daqui é o verde maçã. Ajudo com a mão para a tinta entrar nessa parte que ficou dobrada. Lavo o pincel. Vou vir com o púrpura. A disposição das cores fica a gosto de cada um. A medida que eu vou colocando a tinta, eu tenho que apertar para a tinta entrar nessas dobras que ficaram do lado de dentro. Posso abrir para ver se está precisando de mais tinta. Se estiver muito claro, eu coloco um pouquinho aqui na parte de dentro mesmo. E aperto. Lavo o pincel. Vou vir com a cor cenoura. Sempre apertando. Não pode ter o excesso de tinta e nem faltar. E nessa parte do tecido, eu vou vir com o azul, deixando mais escuro aqui próximo à amarração. E vou clareando na parte de baixo. Se estiver seco, pode borrifar mais um pouquinho para a tinta correr mais. E vim com mais um pouco de tinta. Então, olha, a peça está toda pintada. Se você quiser colocar uma cor onde foi colocado verde, que vai ser o centro do círculo. Se quiser colocar mais uma cor para quebrar, só na pontinha pode estar colocando. Essa técnica, obrigatoriamente, eu tenho que secar com o secador de cabelos antes de abrir, para não perder o efeito. A medida que eu vou secando, eu vou tirando esse amarrado um por um e vou secando cada cor individualmente. Então, abri essa daqui, eu vou continuar secando nessa cor, antes de tirar o próximo. Vou tirar o amarradinho da ponta. E a minha peça vai estar finalizada. Na hora que você vai abrindo, o desenho aparece igual em todas as pontas. Esse daqui eu já fiz com uma barrinha de overlock, mas se não tiver pronta a sua barrinha, você pode estar mandando fazer após a peça estar pintada. Com essa mesma técnica, aqui foi feita uma canga. Você pode estar fazendo um lenço de seda, que a dobradura é a mesma. Aqui foi feito na seda pura. Com essa peça da seda, você pode estar fazendo uma blusa, que é a mesma técnica. Então, com a mesma técnica, você pode inventar várias peças diferentes.